Eita menino, esse repertório novo aqui, com você vai! Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva E como isso que eu vi nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou de amor, falou que acabou Eu não sou pra sempre, infelizmente, não rio E apesar de não lhe comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livro a medo Apesar de não valer o ó, que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o todo, assim se segue sendo A maior saudade de todos os tempos É a maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que eu vi nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor É a boca que falou de amor, falou que acabou E eu não sou pra sempre, infelizmente, não rio E apesar de não lhe comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livro a medo Apesar de não valer o ó, que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o todo, assim se segue sendo A maior saudade de todos os tempos É 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 a maior saudade de todos os tempos